Música Segundo um resultado divulgado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, a Universidade Federal da Paraíba foi uma das 36 instituições de ensino e pesquisa contempladas pelo Programa Institucional de Internacionalização, o PRINT. A UFPB receberá incentivos para a produção acadêmica e científica dos seus programas de pós-graduação. Com os recursos, ela fomentará o intercâmbio com universidades de excelência de todo o mundo e ampliará a rede de pesquisas internacionais, resultando em melhorias na qualidade dos cursos e a maior visibilidade à pesquisa científica desenvolvida na instituição. Os projetos selecionados pelo Edital terão início em novembro, com duração de quatro anos. A partir de 2019, 300 milhões serão investidos anualmente pela CAPES no programa. Amanda Rodrigues para o Jornal Universidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto